A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que não atingiu a gente, teria sido fatal. Talvez ele ilumine as ruas direito. Ainda, quais as novidades? Reclamei sobre sujeira e pedi para ser transferida... É bem comum... Parece que ela tinha algum tipo de fetiche nas máscaras do relegato. Mais grandes obras foram recuperadas. Sua dedicação é emocionante. As viagens de Gulliver. Jonathan Swift era um satirista brilhante. Nesta obra, ele explorou não só a natureza humana, mas também o subgênero dos contos de viagem. Que maestria! Infelizmente, acho que nosso mundo já não consegue valorizar a sutileza da sátira. Mas quando voltar a conseguir, este livro estará aqui graças a você. Nossa biblioteca está crescendo, Aiden. Não só no número de livros, mas na quantidade de conhecimento, sabedoria, histórias e muito mais. Precisamos continuar nossa expansão, Aiden. Mas antes, vamos achar mais algumas coleções para você. Fique na linha!